É o cão, é o cãe amor É o desamor, é o canhão na boca de quem tanto se humilhou Inveja é uma desgraça, lastró de rancor E cocaína é uma igreja gringa de lexerô Pra cada rap escrito, uma alma que se salva O rosto do carboeiro é o Brasil que mostra a cara É muito blasfem, falha, língua é uma piranha Aqui é só trabalho, sorte é pras criança Que vê um professor sem desespero na miséria Que no meio do caminho da educação havia uma pedra E havia uma pedra no meio do caminho Ele não é preto, velho, mas no bolso Leva um cachimbo, é o desliza Está que só é branco, repara o brilho Chewbacca na penha, maizena com pó de vidro Comerciais de TV, glamour pra alcoolismo E é o Kinect do Xbox por duas puxas de cinco Chega aqui de nervoso, comédia, vai chorar Compre uma pistola do vapor Visto jogo Califórnia azul Faço uma mandinga pro tempo Eu fico aqui pregando a paz E a cada maço de cigarro fumado a morte faz Um jaz entre nós, cá pra nós E se o de nós morrer Pra vocês é uma beleza Desigualdade faz tristeza Na montanha dos sete abutres alguém enfeita a sua mesa Um governo que quer acabar com o crack, mas não tem moral pra vetar Comercial de cerveja Alô, Foucault, cê quer saber o que é loucura? Ver Robsbaw na mão dos boy maquiavel nessa leitura Falar pra um favelado que a vida não é dura E achar que teu doze de condomínio não carrega a mesma culpa Essa atual do MD é absoluto, suco de fruta Mas nem todo mundo é feliz nessa fé absoluta Calma filha, que esse doce não é sal de fruta Azedar é a meta, tá bom, quer mais açúcar Chega, rende nervoso, comédia, vai chorar Compre uma pistola do vapor Visto jogo Califórnia azul Faço uma mandinga pro temor E mudo em mim Compre uma pistola do vapor Compre uma pistola do vapor Visto jogo Califórnia azul Faço uma mandinga pro temor E vonde em mim E vonde em mim E vonde em mim Obrigado.